No programa Bom Dia Ministro desta quarta-feira, Eleonora Menicute, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, falou sobre a Lei Maria da Penha, que acaba de completar seis anos. Para a ministra, além da legislação, as delegacias de atendimento especializado e a rede de proteção são aliados no combate à violência contra a mulher. A violência contra a mulher se apresenta de várias formas, psicológica, sexual, financeira, verbal e lesão corporal. E na maioria das vezes, ela é praticada pelo companheiro ou marido da vítima. Nos seis anos da Lei Maria da Penha, o DISC-180 recebeu mais de 2 milhões e 700 mil ligações. Deste total, 52% foram denúncias de violência em que a mulher corria risco de vida. A violência física de lesão corporal leve ao assassinato é a mais frequente desde 2006. O risco de morte foi denunciado em mais de 93 mil atendimentos. E as ameaças de espancamentos chegaram a 83.442 casos. Para a ministra, Eleonora Menicute, da Secretaria de Política para as Mulheres, os dados mostram a necessidade de consolidar a rede de proteção de atendimento e ampliar o número de delegacias especializadas em todo o país. Medidas protetivas implicam na construção e consolidação de uma rede de atendimentos. Essa rede é composta de delegacias de defesa dos direitos das mulheres, de casas-abrigo, de centro especializado de referência para atendimento psicossocial, do sistema de saúde e das varas familiares judiciais. De janeiro a junho deste ano, o DISC 180 recebeu 388.953 denúncias de violência contra as mulheres. Uma média de 2.150 ligações por dia. Para mudar essa estatística, a partir de agora, além de ser preso e processado, o agressor terá que pagar ao Estado os gastos com benefício da Previdência Social, como auxílio-doença e pensão em caso de sequelas ou morte da mulher agredida. A partir de agora, não só é crime, mas o agressor terá que ressarcir ao Ministério da Previdência Social, mais precisamente ao INSS, o valor da indenização que o INSS paga à mulher, se ela está com sequelas da agressão, seja qual sequela for, ou se ela foi a óbito e deixou dependentes.